Oi pessoal, Délio da Griff Home Theater. Hoje estamos aqui na Cinearte, no Shopping Boulevard, em Belo Horizonte, e vamos conversar aqui com o especialista, a pessoa que desenvolveu os projetos da sala de cinema da Cinearte aqui do Shopping, que é o Daniel Stoffer. É isso mesmo, Daniel? Stoffer. Stoffer. Pessoal, o Daniel projetou todas as salas de cinema da Cinearte, e hoje ele é responsável pela parte de manutenção e controle via automação, que vamos mostrar aqui para vocês, de todas as salas de cinema da Cinearte. Ele que é o responsável aqui. Daniel, explica aqui para a gente a questão da produção e desenvolvimento dessa tela de projeção, porque todo mundo acha que às vezes ela é LCD, ela tem algum tipo de iluminação. Fala aí um pouquinho para o pessoal como que funciona essa tela de projeção. Bom, na verdade, hoje a gente trabalha com todos os equipamentos digitais. Nós não temos mais os equipamentos analógicos, de película, e todos os projetores, servidores, tudo hoje é digital. Então, a tela em si, ela não mudou muito de lá para cá. O que nós temos hoje são alguns tratamentos e algumas especificações de tela que fazem com que ela dê uma reflexão melhor. No caso, a maioria das telas é uma lona normal, que faz um tratamento de pintura, e essa pintura que vai refletir a luz mais ou menos de acordo com o projeto da sala. Então, assim, é uma tela muito simples, uma lona, feito uma pintura em cima dela. E isso que vai dar a minha reflexão de imagem, que vai dar a qualidade da imagem. Daniel, para que serve aqueles micro furos que a gente vê na tela de projeção, que parecem pixels? Para que servem aquilo? É, aquilo ali nada mais é do que furos para você, para passar o som, porque os canais frontais ficam atrás da tela, para dar aquela impressão de profundidade no som junto com a imagem. Então, os micro furos nada mais é do que o lugar onde o som se propaga dentro da sala. E ali atrás, então, tem as caixas frontais, a central, mais o subwoofer, é isso mesmo? Isso, ali eu tenho a caixa de centro, que é onde sai a maioria dos diálogos, esquerda e direita, que tem alguns efeitos, no caso, como se fosse estéreo. E eu tenho o subwoofer, que fica ou mais próximo do chão possível, ou do lado da minha caixa de centro. Daniel, como que funciona, então, essa questão das caixas aí? Elas são ativas, passivas? Como que funcionam essas caixas dentro da sala de cinema? O som de cinema, a grande maioria são com caixas passivas. E na minha cabine de projeção, eu tenho os amplificadores para cada canal. Então, cada caixa, então, ou ela pode ter um amplificador específico, ou você pode dividir esse amplificador, que tem dois canais, que no caso é da estéreo, para cada lado da sala, é isso? Para cada canal, exatamente. Eu tenho alguns casos, como é esse aqui, desse cinema aqui no Boulevard, que eu uso as caixas bi-amplificadas, que eu divido um canal para as frequências mais altas e um canal para as frequências médias e mais baixas. Daniel, e para chegar nessa tela aqui, a gente vai mostrar para o pessoal aqui que ela tem 15 metros de largura por 5,80 de altura, tem que ter todo um estudo, né? Simplesmente chegar e colocar uma tela, né? É, a tela, ela é confeccionada especificamente para cada sala, olhando o projeto de arquitetura daquela sala. Aí você faz a compatibilização dessa tela de acordo com o tamanho da sala. Todo com o tamanho da sala. Daniel, agora a dúvida aí que todo mundo está esperando aí do outro lado, na questão do dobro digital, DTS, DTSX, dobiático, o que realmente é usado aí dentro da sala, Daniel? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de tipos de som para cinema. Especificamente para cinema, a gente tem várias composições. O exibidor, na hora de montar o seu projeto de cinema, ele vai definir isso. Ele vai colocar uma sala diferenciada ou não. Ele vai definir se aquela sala vai ser 5.1, 7.1, ou o Atmos, ou o Auro, que é um outro muito usado hoje também. Auro. O Auro é um concorrente, digamos assim, do Dolby Atmos. E isso já vem lá na gravação, lá, junto com a produtora, não é isso? Aí, de acordo com a sala que o exibidor montou, ele vai cadastrar essa sala, digamos assim, com os distribuidores, e o tipo de áudio vem de lá. Entendi. Já vem pronto para ele. Então, se eu tenho uma sala Atmos aqui, o meu DCP, que é o arquivo do filme, vai vir com o tipo de som para aquela sala. E esse arquivo, ele vem de um arquivo com áudio e vídeo, né? Ele é um pacote de cinema chamado DCP, que é gerado também lá na produção, e chega para o cinema via HD, e nele contém as faixas, os arquivos de vídeo, de áudio, de legenda e tudo mais que precisa. Tá. Agora, Daniel, me fala uma coisa. Essa questão do projetor que a gente está usando aqui hoje, me fala a tecnologia dele, se é LCD, DLP, quantos lúmens que ele tem, contraste, só para o pessoal tomar uma ideia aí da configuração, das características técnicas aí desse projetor. É, os projetores de cinema são DLP, todos, e ele tem um conjunto de placas que produzem a imagem, mas a imagem é produzida nada mais diferente do que um prisma. Nesse prisma, ele tem três DMDs, que são o RGB, o equivalente ao RGB, e essas DMDs são como se fossem os processadores dos espelhos, para produzir as cores e as imagens. Entendi. E um servidor que processa o arquivo DCP para o projetor. Daniel, agora a gente estava conversando aqui antes, você estava me explicando a questão do formato da tela de projeção. Explica um pouco aí para o pessoal aí, que o pessoal tem uma tendência a comparar com os projetores de sala de home theater. Então, fala um pouquinho desse formato aí, do que é usado nessas telas da sala de cinema. Explica um pouquinho para o pessoal aí como que funciona essa questão do enquadramento aí, do tipo de tela aí que é usada na sala de cinema. O cinema trabalha com dois formatos específicos, apenas. Que são totalmente diferentes dos formatos para TV, para projeção de home theater. Que é o flat e o scope. O flat é um formato 185, que é um padrão de largura e altura, na proporção 185. E o scope, que seria o mais retangular, é na proporção 239. Então, aquele que é mais curto, qual que é? É o flat, que é mais quadradinho, é o flat. E o que preenche a tela toda? E o que é mais retangular, é o scope. E lembrando, pessoal, que hoje, nessa sala de cinema aqui da CineArte, que a gente está aqui no Shopping Boulevard, a tela é curva. Então, o Daniel já pensou aí, dar um pouco mais de imersão aí na perspectiva da pessoa, na ótica de quem está assistindo, para poder ter uma imagem melhor. E voltando aqui na questão dos projetores, Daniel, esse projetor DLP que está aí, que você falou, é da marca Barco, não é isso? Isso, da marca Barco, com um servidor do Remy, que é específico para cinema também, que roda um software com base em Linux. Está vendo, pessoal? Todo mundo acha que projetar uma sala de cinema é fácil? Fora essa parte toda técnica aí, do Daniel ainda tem que pensar na questão da acústica. O pé direito da sala de cinema, ela é muito alta, né? É uma sala, não existe sala de cinema pequena, então são sempre salas que têm uma quantidade de metro quadrado muito alta. Então, você tem que planejar isso desde o AutoCAD lá no projeto, para depois colocar esse projeto aí, para poder ser desenvolvido, que no caso é o Daniel que faz esse estudo todo aí, para poder fazer essa compatibilização, que a gente chama. Os dois formatos, Flat e Scope, que a gente usa no cinema, o formato Scope, voltando um pouquinho, é o mais retangular, e o formato Flat é o mais quadrado, digamos assim. Então, pessoal, só aproveitando aqui que o Daniel está falando, e sei que é o especialista, não é que a projeção está errada, é porque a produtora, na hora que foi desenvolver o projeto do filme, gravou daquele formato específico. E por que não se deve puxar, né? Passar do Flat para o Scope? Porque você distorce essa imagem. É, isso tem a ver com o padrão da tela. Se eu tenho uma tela no formato Scope, o filme que vem da produtora Flat, ele vai ficar sem imagem dos dois lados. Por quê? Eu não vou esticar a imagem, né? Exatamente. Então, eu vou manter aquela proporção que a produtora fez. É isso, da mesma forma, o filme Scope numa tela Flat. Eu não vou ter a imagem nem embaixo, nem em cima. Então, é isso que pode se observar nesses casos. Pessoal, e voltando aqui na questão do projetor, que é o que está aqui, que é da marca Barco, ele tem mais ou menos aí 5 mil watts, não é isso, Daniel? Na lâmpada dele aí. Isso em lumes deve gerar mais ou menos 18 mil lumes. Então, nunca se deve olhar na frente de uma lente de um projetor dessa, né? Que isso pode causar até cegueira na pessoa. Então, é um produto que você tem que saber manusear, você tem que saber calcular a distância. O Daniel vai mostrar para a gente a cabine também, como que funciona lá. Por isso que tem essa altura toda aí, para que as pessoas não passem olhando na frente da lente também, né? Então, tem todo um processo de segurança também, que tem que ser acompanhado aí com o especialista, para que o projeto saia certinho. Daniel, me fala uma coisa. Esses projetores que estão aí hoje em sala de cinema, ele é 2 mil por 1 de contraste, né? Isso, isso. Só que, assim, a gente, no cinema, a gente não trabalha com essa questão de contraste, de imagem. O que nós temos é um padrão mundial para exibidores, para equipamentos de cinema, chamado de padrão DCI, e nele contém regras de luminosidade, de cores... Resolução, né, Daniel? Resolução também. Para quê? Para que o mesmo filme que eu vejo aqui, ele tenha a mesma cor, a mesma resolução e a mesma luz de um filme lá na China. Então, é um padrão que todo exibidor e todo técnico que trabalha na área tem que seguir, tem que equalizar e configurar nos seus equipamentos. Então, gente, o Daniel está falando aqui, ele tem um equipamento hoje que ele calibra essa qualidade dessa imagem, das cores, no caso, para todas as salas. Então, a mesma qualidade que você tem nessa sala aqui da Cinearte do Shopping Boulevard, tem nas outras redes também. Então, quer dizer, tem um processo técnico que tem que ser seguido, uma norma, para que a qualidade se mantenha, que ela não se perda. Então, o Daniel, como especialista, ele faz isso. O Daniel, como especialista, ele faz isso.